Oi, hoje nós vamos falar como aumentar seus resultados com o Inside Sales. E não é que de Tieti a gente virou entrevistador. Tocina aí, Diego. Oi, eu sou o Caio Afreitas, diretor comercial do Mosquite CRM. Meu nome é Diego Cordobês, sou um dos fundadores da MeTime. E eu sou Eduardo Rodrigues, sou diretor de operações aqui do Mosquite. Cara, eu tô muito feliz de poder estar contigo aqui, porque eu sou muito Tieti do Cashflow Closer. Famboy é foda. Eu sou consumidor de podcast, eu queria trazer um podcast pro Mosquite, eu não consigo. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o Inside Sales e nada melhor do que o pessoal da MeTime pra falar um pouco sobre o assunto, os caras dominam o tema. Então, e aí, Diego, hoje como é que estão essas dificuldades, o que você tem encontrado no mercado, como é que tá a realidade do pessoal? A gente lida bastante com empresas que estão focadas nisso também e a gente interage com o pessoal que faz field, com o pessoal que faz inside. Como é que tá pra ti isso aí? Legal, cara. Uma das principais dificuldades que a gente vê, principalmente relacionada a processos, o pessoal não sabe muito direito ainda como fazer. Às vezes quer migrar da modalidade field sales pra inside sales. Tava até comentando com o Edu antes da transmissão, tem um dado da insidesales.com, de um estudo que eles fizeram, que 45% do tempo dos vendedores que fazem field sales já é virtual, já é fazendo inside sales. É prospectando no LinkedIn, é mandando e-mail. Então, a tendência é que se torne sales, com uma boa parte já remotamente, mesmo pra tickets muito altos. Então, uma modalidade que tá começando, tá ganhando bastante espaço. Uma coisa que eu percebo é que, claro, naturalmente tem uma boa parte do vendedor que ele tá dentro de casa, ele tá prospectando, ele tá... Mas é a parada da reunião mesmo, assim, de, cara, vamos alinhar um follow-up, vamos fazer... Ele tem muito medo de... Ele tá ali presencialmente com o cara, agora ele vai ter que avisar, assim, a próxima reunião a gente pode fazer online. A gente pode... Ele tem... Talvez ele ache que o lead dele vai achar que ele tá com preguiça de visitar, ou não quer investir naquela negociação. Existe muito dessa visão. O que tu acha que faz sentido isso, cara? Legal. Eu fiz essa pergunta pro Matt Doyle, me pedi ver... E aí, pra volta do Matt Doyle, pá! Da Hall Content, e ele me falou assim... Diego, bom, o papo foi sobre como conduzir, as diferenças de conduzir uma operação de vendedores dos Estados Unidos pro Brasil. E ele falou, Diego, eu cheguei aqui na Hall Content e o meu raciocínio é o seguinte, se eu digo pro meu prospect, se a gente não consegue tocar uma conversa e racionalmente chegar à conclusão de que eu tenho algo de bom pra te oferecer e a gente racionalmente chegar a uma conclusão de que existe um preço em comum que a gente pode apertar a mão virtualmente, eu não viria pro Brasil. Então, isso... Eu já trabalhava com Inside Sales, eu achei isso inspirador, porque, cara, é isso que a gente tem que acreditar, né? Se a gente não consegue trocar uma ideia e eu racionalmente te acreditar algo que faça sentido pra você, porque eu tenho que voar até você, vou tomar um café com você... Almoçar, velho, almoçar é almoçar. Vamos comer, vamos comer, gente, não tem problema. Mas vamos falar de negócio com o Skype. É, exatamente. Vamos falar online. Agora, a pira que eu vejo muito pessoal que tá montando o Inside Sales é como fazer, eu não sei da onde começar. E o pessoal normalmente fica muito preocupado, né? A ideia é ter uma internet de qualidade, ter uma internet estável, ter um fone bacana pro cara poder te entender. Usar o fone do notebook normalmente dá um trabalho, porque ele capta o ambiente todo. Então, o ideal é você usar um fonezinho. Mesmo do celular, às vezes, é melhor do que o próprio fone. E tem uma outra dica que eu gosto de dar pro pessoal também que faz Inside, é comprar um monitor extra. Tem um monitor extra, porque daí você consegue colocar aqui uma coisa que o cara tá visualizando, você tá compartilhando a tela do teu programa, o que você tá vendendo ali, você consegue visualizar uma coisa, tipo, o palco, e aqui no teu monitor é a coxia, onde ele não tá vendo o que você tá buscando, lendo informações sobre ele, o site dele aberto, alguma dica pra tua negociação. Então, os dois monitores normalmente é uma mão na roda gigante pra Inside. O que mais tem de dica boa pra Inside aí, Diego? Essa é uma boa dica, porque normalmente a gente quebra a tela em duas. Deixa o prospect no cantinho aqui e abre uma anotação. E aí tá aparecendo notificação ali da galera conversando contigo no Hangout. Aí você vai compartilhar a tela pra mostrar o pessoal que eu tô sendo sapu. É, muito leve. E a galera da empresa nunca, tipo, fala, olá, fulano, eu gostaria, não, é sempre uma puta, sei lá. É, putrão! Aí tu fala, eita, cara, como é que eu explico isso aqui? E tem o Lidia ali olhando. É, putão? Você tem um sobrenome? Eu não entendi. É isso aí, uma boa. Uma ótima dica. O que a gente diz é o seguinte, uma internet de pelo menos um mega dedicada à fone, tá? O VoIP já evoluiu muito. O problema é a qualidade da internet. Então, se você conseguir ter uma internet, às vezes, com um link dedicado, a gente acabou de colocar na Mi Time, porque a internet comum não tava entregando, é melhor cabeada. Então, deixar o Wi-Fi oscila muito mais. Nada de Wi-Fi. Chove em Floripa. Febrou na mão. Então, a gente cabeou todos os computadores. E é interessante ter um fone também, pro vendedor poder ficar com as duas mãos livres, anotar muito. Então, em termos de equipamento, é isso. Caderninho, bloquinho mesmo. Caderninho, bloco. Ele vai anotando que o cara vai falando ali pra ele, vai fazendo. Sim, sim. Excelente. Porque, às vezes, o cara tem mais velocidade. Ao invés de digitar, escrever. E digitar, às vezes, faz barulho também, né? Faz barulho pro cara, estoura. E você tem que mutar o microfone, pra não deixar o teu próximo tipo de barulho. Não tem mais uma pergunta. A distância de um vendedor pro outro. Tipo assim, cara, vocês conseguem botar todo mundo no mesmo time? Vocês criaram bias? Vocês botaram aquele isolador de... Como é que vocês fizeram lá? Cara, na me time nunca foi um problema. Eu já conversei a respeito disso com outros vendedores que passam por esse problema. Normalmente, quando você tem um fone de concha, já consegue isolar super bem. No começo, dá um pouquinho de problema. O vendedor tá se acostumando com aquela pizzaria, né? Vira um bar, de repente. Um começa a falar mais alto que o outro e vira um bar, assim. Mas, normalmente, um fone de concha, tu já consegue isolar bem. E o cara começa a pegar um pouco de traquejo. A gente não precisou por baia na me time. As mesas não são separadas por nenhuma. E um vendedor já consegue se comunicar com o outro. Eu ouvi que você falou na call, gostei. E já trocou. Vou implementar. Essa dinâmica é super legal. Funciona muito bem. Ganha, né? Ganha, ganha. Todo mundo ganha. É, no final do seu momento. Então, tecnicamente, é isso. Fone de concha pra isolar um pouquinho melhor. Mãos livres. Até indo, saindo um pouco, não só saindo, mas olhando pro lado técnico, que é importante de microfone e tal. Mas até o lado um pouco humano da coisa, é que, pelo menos é como eu vejo, é o cara não ter medo de propor de que o próximo passo... Eu tô aqui na empresa contigo agora. Cara, legal. Finalizei. Quais são os próximos passos pra nossa negociação? Ah, eu preciso validar tecnicamente aqui dentro e depois jogar pra diretoria. Sei lá. Cara, validar tecnicamente é com o teu gestor de TI? É, vamos fazer um bate-papo aqui online, onde eu consiga bater, matar as dúvidas. Isso acelera a negociação, tu ganha a timeline, o compromisso do cara ali na outra ponta, e ainda tu reduz um CAC, um custo de aquisição absurdo, porque tu não precisa ir até lá e devagarinho querer migrar, sabe? Não é... Pronto, agora é totalmente inside, eu não vou mais visitar ninguém e foda-se. Não é bem assim, né? Sim, sim. Tem alguns clientes nossos que estão fazendo um misto de inside e perfil de sales. Os sales, né? É o que tu falou. Seus. Exatamente. E as partes mais iniciais de prospecção e de qualificação, tudo dentro de casa, a gente topou uma visita. Claro, quando o ticket compensa, por exemplo, se eu topou 5, 6 mil mensais e aí a gente vai pra... Vai, né? Vai, né? Vai, ok. Põe no custo que cabe. Então, o que tá se criando no mercado é essa primeira prospecção mais virtual, mais remota. E aí um relacionamento, fechamento, uma visita técnica. Pra poder ter mais força, né? Se isso servir pra você, segue essa dica. Pra achar mais sobre o Diego, onde é que a gente te encontra, Diego? Legal. Diego, quando eu vejo no LinkedIn, eu prefiro que vocês assistam, ouçam o Cast for Closers. Eu ia dizer, pode ser a parte do meu amor, é muito bom, cara. Cast for Closers. Toca aí e toca o sino pra nós aí também. Até a próxima. Caraca, mano, eu tô muito feliz. É muito chato, né, cara? O bicho tá ali, é... Ai, ai, fala aqui no meu ouvido. Assinei o bala, Diego. For Closers pra mim. AAAAAAAA! AAAAAAA! AAAAAAA!